O culto hoje é tão afrodisíaca, ela fez essa camisola assim. Índia hoje tá apaixonada. Você sabe por que que muito casamento acaba? Porque ninguém faz nada de diferente. Índia quase casando. Nessa feira, Índia hoje queria fazer uma coisa especial. Índia gostava de deixar as minhas coisas assim, na porta. Poxa, Safira se mexe em tudo. Safira, vai cuidar do imperador aqui, seu marido. Olha lá, até ele falou. Pornografista, filme o imperador. Pornografista, agora sou eu. Se chegou da igreja, você vai fazer alguma coisa sexo com seu marido, entendeu? Então, pra me ensinar pra vocês, que não sabem. Poxa, tão índia, tão brava. Eu pus esse negócio que eu vi alguém fazendo. Olha que sexy. O cara vai olhar pra você de outro jeito. Você tá com duas mãos no negócio, entendeu? Então, você vai fazer umas coisas diferentes. O cara vai ficar louco por você. Quando você vê, ele vê você fazer as coisas assim. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Olha só, até eles gostaram, né? Até eles não... Então, vou ensinar pra vocês. Fotografista, para de querer fazer coisas horríveis comigo. Não tô gostando de você mais. Tô vendo o seu jeito. Não tô vendo o seu jeito. Fotografista, fotografista, fotografista. A gente não casou ainda. A gente tá escandalizando. Vocês não têm noção como é que o fotógrafista está. Imagine o seu marido dessa casa. Agora, vem a parte melhor. Tchau. 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 Se você fizer isso Seu marido nunca mais vai te trair Eu tenho certeza Você será um espetáculo Você sabe por que há Tanto santutérios dentro da igreja Porque você não faz uma coisinha diferente Fiquei tão cansada, gordelícias Gordelícias, acordem para a vida, gordelícias Vocês precisam fazer coisas Como eu fiz hoje Entendeu? Para o seu casamento durar Para não ter tantos santutérios dentro de casa Então você pega um pão desse Enfie em uma planta Pegue os seus pulps Pegue a sua água Se arraste se for para esses pulps Poxa, achei que tinha rastrado fotógrafista Poxa, fotógrafista Você também está Safira, fotógrafista foi esquisito Não quero mais gravar com ele Não vou gravar com você mais não Não vou gravar com você mais não Não vou gravar com você mais não Eu estou olhando as suas partes assim de baixo Meu Deus Para, Safira Para Para Não se esqueçam De se inscrever no meu canal Bim, 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 bim Eu preciso comprar um casu Poxa, eu vou fazer com a fissa Estou horrorizada com essa situação Não, para, Safira Deixa eu tentar Comor Meu Deus Meu Deus Meu Deus Cuide dos seus varidos Se você não cuidar Vem ontem, cuida Façam coisas Como eu fiz Então se repara A monografia Coisas como eu fiz Hoje Que vocês vão liberar E vocês vão ser felizes Para o resto da vida Beijo Para o meu canal do Youtube Fortex Tá bom, fotografista? Tá bom, fotografista? Tá com...